Música Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um AstroPocket News, o seu topo diário de ciência aqui no YouTube. E astrônomos descobriram seis galáxias que aparentemente não possuem muitas ou nenhuma estrela. Elas seriam possíveis galáxias escuras. Segundo os modelos mais recentes que detalham a evolução de galáxias, algumas galáxias primordiais poderiam ter passado por uma fase escura. Essas galáxias escuras, já bastante grandes e cheias de gás, poderiam ter tido problemas para formar estrelas. Encontrar esse tipo de galáxia é um desafio, já que elas não emitem luz. Mas fazendo o uso de luz proveniente de fontes próximas, os pesquisadores acreditam ter visto seis delas situadas em um momento em que o universo não tinha sequer 2 bilhões de anos. Os objetos eram iluminados por quasares próximos, galáxias ativas alimentadas por acreção de material caindo em um buraco negro supermassivo. Os quasares emitem uma quantidade enorme de luz ultravioleta, que é absorvida pelo gás e reemitida. A observação dessas galáxias é semelhante a uma roupa branca brilhando sob uma luz negra, ou ultravioleta. Essas observações são suficientes para os astrônomos descobrirem muitas propriedades dessas galáxias. As seis candidatas à galáxia escura são objetos pequenos e compactos, com massa estimada entre 200 milhões e 6 bilhões de vezes a massa do Sol. De acordo com os pesquisadores, eles têm propriedades semelhantes a outras galáxias escuras que foram descobertas nos últimos anos, o que as tornam boas candidatas. E essas são mais antigas que as demais, o que pode nos ajudar a entender o início do universo e a formação das galáxias. A equipe usou um instrumento chamado MUSE, que faz parte do VLT do ESO. Ele é capaz de observar um grande grupo estelar de uma só vez, e é por isso que ele é extremamente adequado para descobrir possíveis quasares vizinhos de galáxias escuras, que são objetos bastante complexos dentro da evolução cósmica. O início do universo ainda é um mistério que vai sendo esclarecido na medida que nossos instrumentos melhoram. O telescópio James Webb poderá preencher algumas lacunas pelos nossos instrumentos atuais, e assim nos ajudar a entender melhor a natureza das galáxias escuras.